e ficar em casa para fazer o tratamento médico com melhores condições. E em um levantamento feito em 84 países, o Brasil aparece em sétimo lugar quando o assunto é homicídio contra mulheres. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que nos últimos cinco anos a aplicação da lei Maria da Penha fez com que mais de 26 mil prisões fossem efetuadas. Mas por que então, mesmo depois de tanto tempo, ainda temos tantas vítimas? Veja a resposta disso na reportagem de Gabriela Faria. Foram 12 anos convivendo com um marido agressivo. Quando ele me botou uma arma dentro da minha boca, eu não quis reagir mais. Fiquei calada, ficava sempre o tempo todo calada. Ele me ameaçava, ele não batia. Mas a ameaça dele era tão grande, tão grande, que era como se estivesse batendo mesmo. Eu fui ficando mais fraca, sem tomar atitude, me ficando com mais medo dele ainda. Porque eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu não tinha paz, sossego. Minha filha não tinha paz. Então, é assim, um exemplo mesmo. Hoje você tem paz? Hoje eu tenho paz, eu posso dormir. E o sonho daqui pra frente é de ter paz mesmo. A lei Maria da Penha é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das melhores legislações do mundo no enfrentamento a esse tipo de brutalidade. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos cinco anos, a aplicação da lei fez com que mais de 26 mil prisões em flagrante e mais de 4 mil preventivas fossem efetuadas. Mas por que, mesmo depois de tanto tempo, ainda temos tantas vítimas? A gente percebe que questões ainda culturais, né, infelizmente, elas impedem essa mulher. Ela acha que é muito humilhante, seria muito desgastante por relacionamento dela. E ela, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto namorada, ela está denunciando uma situação dessa. Porque muitas vezes ela se vê como corresponsável naquela situação. Então, na medida em que ela entende que ela é vítima e não a autora, partícipe daquela situação, aí ela fica mais à vontade para denunciar. Qualquer violência doméstica e familiar contra mulher se enquadra na lei Maria da Penha. Por isso, ela foi usada pela sexta turma do STJ no julgamento de três homens acusados de ameaçar de morte a própria irmã. A defesa alegou que a lei Maria da Penha não deveria ser aplicada, porque os irmãos não moravam mais juntos, nem tinham dependência financeira. Argumentos derrubados pelo relator ministro Og Fernandes. De acordo com ele, a relação afetiva já era suficiente para comprovar a culpa. A decisão foi muito acertada, porque a lei Maria da Penha, ela tem algumas peculiaridades muito distintas do Código de Processo Penal. Por quê? Porque nós temos medidas protetivas, nós estamos envolvendo as pessoas que têm algum tipo de relação de afeto. Então, a mulher fica mais segura e mais protegida aplicando a lei Maria da Penha. Além de ir para a cadeia, os agressores podem ser obrigados a arcar com os gastos resultantes da violência. Recentemente, a Advocacia-Geral da União ajuizou as primeiras ações para cobrar de alguns homens prejuízos causados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os pagamentos vão desde benefícios como auxílio-doença a pensões por invalidez ou morte de vítimas e familiares. Foi uma iniciativa do Instituto Maria da Penha, que procurou o INSS em razão do sucesso das ações regressivas anteriores, que o INSS já tem duas outras espécies de ações regressivas, que é a ação regressiva decorrente do acidente de trabalho e a ação regressiva decorrente do acidente de trânsito. Então, esse aspecto principal, preventivo pedagógico, somado à necessidade também de participar desse enfrentamento, desse tipo de violência, vamos dizer assim, despertou interesse do INSS no combate à violência contra a mulher.